E o sorteio mensal do mês de julho é de uma K47 Gold Arabesque com 4 adesivos dourados da Fúria e mais 10 facas Tiger Tooth. Esse sorteio está avaliado em mais de 60 mil reais. E para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! Salve, salve, salve meus lindos! Como é que vocês estão tudo na paz? Começando mais uma livezinha. Porém hoje o começo da live já tem uma meta. Tá ligado? Tava dando uma olhada assim, pô. Passou a Butterfly, a Butterfly e uma Doppler. Gostaria, mas já tive. Tipo, tive recente, então tá ligado? Dá pra pegar mais pra frente. Butterfly tem uma rubi e tal, 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 tal. Eu bati o olho nessa AK-47 Fire Serpent de 1.500 dólares aqui, ó. Pensando, mano, será que ela vem com alguma... com algum adesivinho legal? Aí eu falei, pô, vou abrir a live, né? Vou abrir a live e não vou tentar pegar em off, não. Vou abrir a live e já gera um conteúdo em cima, né? Porque, pô, uma Fire Serpent é top, né, clã? O que vocês acham? Então, lembrando, csgo.net cupom SONHO 40% de bônus no seu depósito. Vamos tentar. Vamos tentar. Vai ser difícil? Não sei. 1.500 dólares de saldo, precisa depositar aproximadamente 1.100 dólares. 1.100 dólares usando o cupom SONHO vira 1.540, próximo ao saldo que a gente tem, mais ou menos. Então, se vier a Fire Serpent, a gente já tá no lucro. Tipo, ah, Saulão, se vier a Fire Serpent, tu sai no 0x0. Não, se vier a Fire Serpent, eu já tô 400 dólares no lucro. 28.66, um tirinho aqui só pra ver qual que é a da fita. 50 dólares. 2.21. Ai. Pô, podia vir, hein, clã? Vamos tentar, velho. A gente tem aqui aproximadamente 20 e poucos tiros. Ó. 26 tiros, né? 26 tiros a gente tem a partir de agora. 26 tiros de 2.20. Se der bom, deu bom. Se der ruim também, talvez eu tenha sido muito guloso. Não, eu vou nos 2%, mano. 2.21 eu confio. Paga, caralho! Vamos! É isso, mano. Gastamos só o bônus. Gastamos apenas o bônus. 1.100. A K47 Fire Serpent, velho. Ainda sobrou 1.100 dólares pra gente tentar pegar alguma skin topzera pra sortear pra vocês. Mas tá árduo, velho. Vamos ver o Proveble. 9.93. Foi com folga. Foi com folga. 50 dólares, então, virou uma Fire Serpent. Na True, ganhei uma Fire Serpent de graça. Porque foi com o bônus, clã. Ela veio minimal wear, com 4 adesivos dourados da nave Antwerpia 2022. Quanto que tá custando cada adesivo desse Antwerpia 2022, será? Ó. Instacept. Insta. Insta. 0.09, o Flore. Tá lá, velho. Tá lá. Olha só. Fire Serpent, minimal wear. Encomenda de 7 conto. Foi a última vendida no mercado da Steam. Foi por 8 mil reais. Chegou a ser vendida por 8.500. Uma média aqui de 8 mil, né? Teve uma venda por 7 mil. Isso daqui foi alguém que vendeu por preço de encomenda. O tal do mula, né? Uma pessoa vendeu pelo preço de encomenda. Alguém veio aqui, colocou 8 mil reais. Vendeu rapidinho também. E é isso. Não tem nenhuma venda no momento. Então, uma K de 8 mil reais, a gente ganhou de graça. Vamos traduzir o nome dela? Quem pode prever o período de floração do amor? Que coisa linda. Na verdade, foram 3 nave... 3 nave gold e 1 nave do electronic gold. Mano, pra ser bem sincero, eu não sei quanto tá custando cada gold desse, mas a gente pode dar uma olhada, né? E vamos dar uma olhada nela lá no CS2 também. 45 reais. Não é tão caro, não. O electronic tá custando 71. Tá bom, mas pelo menos são adesivos legais, né, velho? Pelo menos são adesivos legaizinhos. Vamos dar uma olhada nela lá dentro do CS2. Tá lá. Mano, eu gostei. Mano, eu achei que a Fire Serpent tava um pouco mais badaras, velho. Eu achei muito da hora. Tá muito good essa Fire Serpent, velho. Tá muito good. Eu gostei demais. CSGO.net cupom SONHO. 40% de bônus no seu depósito. Você depositando usando o cupom SONHO no CSGO.net, você participou dos sorteios diários. Como, por exemplo, na live de hoje eu tô sorteando uma baioneta pra rapaziada. Uma baioneta top. E também o sorteio mensal da KGOL de Arabesque mais 10 facas Tiger Tooth de mais de 60 mil reais. CSGO.net. Bom SONHO.net, 40% de bônus no seu depósito. Tamo junto, né? Então esse vídeo aqui acabou. Mas não é por isso que você tem que parar de reprofite, não é mesmo? Se você não acompanha todos os vídeos do Saulo que ele posta no canal, aproveita e vai conferir agora mesmo. Eu vou estar deixando um trecho desse vídeo aqui pra vocês verem o profite que teve nele. Mas não perde tempo e vai lá ver a continuação desse vídeo. Porque com certeza nele tem mais profites do que só esse. Assim como em todos os vídeos dele. CSGO.net com o bom sonho. Covert. Covert.net. Covert.net. Legal. No pior... Na pior das hipóteses, ele vai sair com uma Desert Eagle Ocean Drive. Vamos garantir mais uma Covert pra ele? Tipo assim... Depois a gente começa a fazer loucuras. Legal. Uma M4, um S-Syrex. Depositei 110. Já profitei. Vou tentar uma faca de 200 dólares pra ele. Uma Falcon Autothrone. Pá. Pá. Pum. 76, 22, 83. Pá. Pá. Pum. 53, 19, 73. Pá. Pum. 13, 10, 12. Sem pensar muito. Ei! Nossa, mano. Bintou demais. Meu Deus do céu. E veio, caralho!